Olá, muito boa tarde! Estamos entrando na sua casa com mais um Movimento PodRS. E nesse sábado, um sábado muito especial, trazendo o que aconteceu nessa última semana e também o que vai acontecer hoje no setor cultural aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje é um dia especial porque a gente recebe o Centro da Juventude da Cruzeiro, com jovens que participam do programa Jovem Tech, uma aliança da CUFA com a Uniriter, que está gerando grandes possibilidades no laboratório de informática dentro da Uniriter. A gente recebe também o Ricardo Lux, ele que é músico, compositor da banda Massive, ele é o vocal linha de frente dessa galera que tem feito uma sonzeira em todo o Brasil e que hoje vai estar junto com a gente, animando o nosso sábado. Lembrando vocês que nesse sábado está acontecendo o Museu Mais Cores, que é o primeiro evento de ativação do Museu da Cultura Hip Hop RS. Se você quiser conhecer mais, siga nas redes sociais, arroba museuhiphoprs e lá todas as informações sobre esse grande evento e no nosso segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso com a Negra Jaque, ela que é uma das artistas que vai participar do dia de hoje lá no Museu da Cultura Hip Hop. Lembrando, esse evento tem entrada franca. Quero lembrar vocês também, e eu estou aqui com uma credencial na mão, é a credencial do Rap em Cena, que aconteceu na semana passada, foi o maior evento da cultura hip hop de todo o Brasil. Mais de 60 atrações passaram aqui em Porto Alegre e eu tive a honra, com essa credencial eu comprovo, de fazer a curadoria das quase 100 toneladas de alimentos arrecadadas no Rap em Cena, que beneficiaram aí quase 10 mil famílias em todo o estado. Então, parabéns a todas as pessoas que participaram do Rap em Cena, que colaboraram para essa meta e que fizeram mais uma vez um elemento e um momento histórico da cultura hip hop para ser lembrado por muitos e muitos anos, inclusive para ser levado para dentro do Museu da Cultura Hip Hop RS. Com isso, Ricardo, boa tarde, meu irmão. Que prazer estar te recebendo, ouvindo essa sonzeira já que tem embalado aqui o nosso movimento Pod RS. Ricardo, fazia tempo que a gente estava tentando te trazer aqui e hoje deu certo na agenda. Graças a Deus. É um prazer, Rafa, estar aí, representar o reggae hoje nesse programa que tem o rap tão forte em ti, que é uma figura muito legal aqui do meio do hip hop no Rio Grande do Sul, aqui no Hemisfério Sul, porque tu é um cara já latino, que eu te acompanho bastante também. Pois é, vim falar do trabalho da Massive, que é uma mistura entre o Rio Grande do Sul e Curitiba ali, o Paraná. Os cabeça de frente seriam eu, Ricardo Lux, Ricardo Naga também, também gaúcho, mas mora em Curitiba. E o Marlon Siqueira, nosso irmão lá de Curitiba, que a gente está meio de stand-by um pouco por causa de algumas questões de saúde, mas já estamos retomando, já estamos retomando o trabalho na realidade. Isso é importante, o setor cultural tem retomado, a gente viu agora acontecer o Rap em Cena, no dia de hoje acontece o Museu Mais Cores, o Museu do Hip Hop, e isso também devido à crença na ciência, que as pessoas se vacinaram, as pessoas não vacilaram, inclusive enfrentaram o negacionismo. Ricardo, o que você preparou para a gente aqui no programa hoje? Eu vou de primeira, eu vou tocar o som que inaugurou a nossa banda, porque a gente foi uma banda que começou com a internet, a gente começou gravando, eu fui a Curitiba fazer todos os locais gravar, mas o Marlon, que é o produtor musical e fica lá, fez toda a questão em Curitiba, eu viajava direto. E quando a gente foi lançar, a gente lançou no meio da pandemia, foi em setembro do ano passado, a gente lançou 7 de setembro, a gente lançou esse som que eu vou tocar agora, se chama Exploda-se as Barreiras, que a melodia é de um grande amigo também, que é o Da Gama, um dos fundadores do Cidade Negra, e teve a participação honrosa, maravilhosa, do Paulo Dionísio, da Produto Nacional, grande irmão também. Que maravilha, eu já tô louco pra ouvir, com vocês agora, aqui no Movimento Pod RS, Ricardo Lux. A todas as igualdades, equidades. O Universo nos dá lições, e tantas que nem sei, a verdade que se tem hoje em dia, não foi palavra do rei, insistir em divisão e ódio, que abrir os muros, breaking the walls, ninguém no mundo vai brilhar com seu erro, mais forte que o sol. Explodam-se as barreiras, pra conectar o amor, esqueçam fúteis necessidades, ajude todo irmão, abraço semelhante, vigi sua insensatez. Seja firme, fazer o bem, prolifere, esqueça-te em Deus. Há quase duzentos anos querendo falar da minha etnia negra, esse é meu lugar, querer dignidade pra quem deu seu prangue por aqui. Isso não é só liberdade, é sobretudo o que sentir, não é vingança, não quero tomar o que é seu, só quero o que é meu, pois chegar até aqui doeu, minha vontade é só de paz, amor e união. Tire o joelho do meu pescoço, me chome, explodam-se as barreiras, pra conectar o amor. Esqueçam fúteis necessidades, ajude todo irmão, abraço semelhante, vigi sua insensatez. Seja firme, fazer o bem, prolifere, esqueça-te em Deus. Minha vitória não é mais o minha alma, mais o puro ser dinheiro. É minha herança, é minha herança, é o ongo ancestral, eu tenho o direito de proceder sempre no bem, penso no amanhã. Toda cidade, cada vila, o cada gueto é negra, eu trago as bênçãos de Olorú, toda beleza. A sua luz me ilumina e eu te retribuo, trazendo o bem pra cada um, tenho orgulho. Meus filhos vão se espelhar em mim, então por que o mal no mundo assim? Eu tenho segredo pra compartilhar, lições antigas de amor, te dizem explodam-se as barreiras, pra conectar o amor. Esqueçam fúteis necessidades, ajude todo irmão, abraço semelhante, vigi sua insensatez. Seja firme, fazer o bem, prolifere, esqueça a timidez, explodam-se as barreiras. Explodam-se as barreiras, Ricardo, que prazer estar te recebendo, meu irmão. Prazer todo mundo. Essa música aí, ela conta de um contexto realmente de mais amor, mais positividade, mais coisas boas na sociedade. Tu também é professor, né, meu irmão? É, eu quero até mandar um grande beijo pras escolas que eu leciono aí, eu sou professor também de português, literatura e inglês, lá em São Jerônimo, em Triunfo. Então, um grande beijo pra escola Eva Alves, a escola Salgado Filho, em São Jerônimo, e a escola Liberato Salzano, em Triunfo. Um beijo pros meus alunos, que eu amo tanto aí. Que maravilha, é isso. Um beijo pra todos os alunos do prof. Ricardo Lux. E também eu quero lembrar vocês, né, Ricardo, que a música, ela tem um poder incrível dentro da sala de aula, aliado à pedagogia. Negra Já, que vai estar no próximo bloco, é pedagoga também. Que coisa boa, olha aí. Então, eu tenho certeza que hoje tá sendo um programa mais do que musical, educacional também. Com certeza. E é sobre educação que a gente vai seguir falando, porque a gente tá recebendo aqui três participações especialíssimas. São jovens do Centro da Juventude da Cruzeiro, o Alex, o Gabriel e a Manu, que estão fazendo o programa Jovem Tech, aliado à Uniriter e à Cufa, uma grande parceria, né, que tá beneficiando não só vocês, vocês são três aqui hoje, mas representando vários e várias que estão participando desse programa, né. Manu, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Alex, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Alex, se pudesse contar pra gente um pouquinho como é esse programa e como ele tem funcionado e o que que vocês, de fato, têm aprendido lá dentro? Olha, esse programa é um... é um programa muito bom. A gente aprende várias coisas, ensina muito bem e isso desenvolve muito, sabe? Ajuda bastante os jovens, cada um, estão sempre lá apoiando, nós. Maravilha. Gabriel, boa tarde, como é que tá? Boa tarde. E aí, o que que tá achando da TV aqui? Gostou do estúdio? Gostei muito. Legal, legal. Meu irmão, me diz uma coisa. Nesse curso que vocês estão fazendo, existem outros jovens de outros territórios que participam ou ele é específico com vocês lá do Centro da Juventude da Cruzeiro? Não, só o da Juventude da Cruzeiro. Legal. E quantos estão participando? São vários? São vários. Bastante, bastante adolescente. Legal. E no dia a dia, vocês são bem recebidos lá dentro da Uniriter? Sim, muito. A gente é muito recebido, muito bem lá dentro. E é isso. Maravilha. Manu, conta pra gente também. A partir desse aprendizado, quais são os objetivos depois do curso? Eu acho que seria exercer a profissão e aprender mais e mais, né? Porque o que a gente aprende lá não é só pro curso, mas também é pra vida. Legal. Alex, se tu pudesse contar pra mim quais são também os teus objetivos depois desse curso? O que é que tu pensa? Quer empreender? Quer ir pra área da tecnologia? Quer ir pra área da robótica? Como é? Olha, eu já fiz uma parte da robótica também, estudei há um tempo robótica. E eu quero levar isso pra minha vida, né? Passar pros meus filhos, netos e tal. Já tá pensando lá longe, filhos e netos. Lá longe já. Que legal. Quem eu puder tá ajudando também, passar esse projeto pras outras pessoas, ajudar. Isso é importante. Gabriel, tu acha que o que vocês estão aprendendo lá dentro também pode servir pra vocês se fortalecerem como líderes comunitários? Sim, pode sim. A gente pode... O que a gente aprende lá dentro, a gente pode passá-la pros jovens da comunidade, das periferias. Tu é morador da Cruzeiro? Sim. Legal. Mora perto do Centro da Juventude? Moro. Legal. Manu, tu também mora na Cruzeiro? Não. Mora onde? Eu moro na Glória. Legal. Mas participa lá no Centro da Juventude da Cruzeiro, né? Sim. Se pudesse deixar um recado, olhando pra aquela câmera lá, a câmera 4, o que tu diria pro jovem que tá em casa e ainda não conhece o Centro da Juventude? Que a gente tem vários cursos muito interessantes, que valeria muito a pena, até pros jovens que não têm dinheiro pra um curso mais caro. Ali tem muitos cursos gratuitos, as pessoas te recebem muito bem, nós temos colegas incríveis e eu acho que valeria muito a pena você ir lá pra participar. Legal. Esse é o recado, né? Já tá dado o recado. Tu é jovem multiplicador, Alex? Sim, sim. E dentro do jovem multiplicador, o que vocês fazem lá dentro do Centro da Juventude e fora também? Bom, dentro a gente planeja alguns eventos entre nós, tipo, do Dia das Crianças e tal, festa junina e fora a gente gosta de ajudar as pessoas, tentar trazer alguns jovens pro CJ da Cruzeiro e tal. Falo bastante pra bastante jovens sobre o CJ da Cruzeiro e a Cufa. Que maravilha, que maravilha. Então, eu quero deixar aqui um abraço pra vocês e quero parabenizar por também todo o empenho que vocês têm tido, né? De participar do Jovem Tech, uma aliança muito importante que a Cufa tem com a Uniriter. Parabéns também a própria Uniriter por abrir as portas, né? Da universidade pra periferia e fazer com que a periferia ocupe, de fato, o Centro do Conhecimento. Quero agradecer novamente a participação de vocês e quero deixar as portas abertas. Pra quando tiver a formatura, ok? Quando tiver a formatura, primeiro a gente ir lá cobrir essa formatura, mas trazer vocês aqui novamente. Estou convidado pra formatura, hein? Maravilha, maravilha. E trazer novos amigos e amigas aqui também que possam vir a participar aqui com a gente, certo? Certo, certo. Obrigado mais uma vez a participação. Eu agradeço a participação do Centro da Juventude da Cruzeiro aqui no Movimento PodRS. A gente vai pra um breve intervalo, porque na volta a gente recebe a Negra Jaque. Ela que é uma das artistas que está participando no dia de hoje, lá no Museu da Cultura Hip Hop RS, do projeto Museu Mais Cores. Não sai daí, que na volta tem mais papo. Minha vontade é só de paz, amor e união. Tire o joelho do meu pescoço, me chome. Estamos de volta com o Movimento PodRS ao som do Ricardo Lux. E a gente está recebendo aqui nesse segundo bloco a Negra Jaque. Jaque, de satisfação. Mais uma, né? Jaque, eu acho que já é a terceira vez aqui no programa, né? Sim, sim. Então, depois tu pode pedir música pro Ricardo, pode fazer o que quiser. Já posso, já posso agora. Já tá em casa, tá? Já que hoje tu vem por um motivo muito especial, que é o projeto Museu Mais Cores, o Museu da Cultura Hip Hop RS. Tu que participa ativamente desde o processo inicial do museu, né? Que iniciou com pesquisa, iniciou também com projeto na estrada, que circulou o Rio Grande do Sul inteiro arrecadando acervos, né? Que hoje estão sendo catalogados e logo expostos no museu. Então, conta pra gente aí, qual é a expectativa pro dia de hoje? É o primeiro evento do Museu da Cultura Hip Hop RS. Qual o simbolismo dessa ação? Então, acho que a gente passa, né? Por pensar em cultura preta, cultura indígena, cultura periférica, por esse processo de ocupação. De criar corpo e botar gente, né? E quando tem gente, a gente dá vida. Então, o museu já vem com um processo de várias ações. Essa não é o começo, é o meio, né? De tudo que tá acontecendo. Uma inauguração de uma temporada grande de Ocupa Museu até a inauguração. Então, a gente tá esperando todo mundo a partir desse... Terminou o programa, né, Rafa? Corre pra lá. Vários artistas, rexinga, criou, vou voltar por lá, vai ter feirinha agroecológica. Se preparem que tá linda aquela estufa. Então, estar nesse espaço é mais um dia de consagração, de fortificação, de fortalecimento, mobilizar a comunidade do Estado inteiro, né? E que está da América Latina. Com toda certeza. Pra estar celebrando, né? Esse primeiro museu da América Latina. E poder celebrar com música, com arte, do jeito que a gente gosta, né, Rafa? Com certeza, Jaque. Qual é o setlist de hoje pra esse show? É um show novo também. Eu tenho certeza que vai ser um show que vai impactar muito o pessoal que vai estar lá. Eu tô ouvindo aí que vai ter gente do interior, da capital. Vai estar cheio hoje lá. Um povo lá reunindo. Então, o que a galera que tá nos assistindo? E vai acabar o programa Movimento Pod RS. Vai desligar a TV e vai correr pro Museu do Hip Hop. Vai encontrar no show da Negra Jaque hoje. Então, a gente tá passando, no início do ano, alguns meses atrás, um projeto chamado Linhas de Cura. Que eu acho, claro, o Hip Hop tem todo esse perfil de contestação, de ir pra luta mesmo e fazer o seu papel de denúncia, muitas vezes, que é isso que a gente faz. Mas também a gente passa por um processo de cura, né? A minha geração é diferente da nossa mãe, né, Rafael? Da tua mãe, da minha mãe, que é diferente das minhas avós. Então, o que a gente tá fazendo? Plantar coisa boa no mundo. E esse processo de cura passa por nosso corpo. Linhas de Cura fala disso, de falar de amor, de afeto, num tempo de doença, né, que a gente tá se curando. Então, isso que eu quero partilhar, a partir do rap, a partir do violão, da música que a gente tá ouvindo aqui, tão linda nesse espaço. E Linhas de Cura fala também da gente cuidar dos cuidadores, né, Jaque? Tu é uma linha de frente dentro das comunidades, especialmente ali no Morro da Cruz, tem o Galpão Cultural. Quero que tu conte um pouquinho também pra quem tá em casa, poder conhecer, poder apoiar o Galpão Cultural. Mas é fundamental que a gente tenha condições de cuidar dos cuidadores, né? Sim, a gente tá falando de linhas de cura. Claro, no rap, a palavra e a voz que estão ali. Mas é o espaço de acolhimento. O museu é um espaço de acolhimento de referência dessa cura. O Galpão Cultural é nosso centro cultural, lá da comunidade do Morro da Cruz, uma casa de hip-hop também. Tá numa maratona de oficinas culturais que a gente pegou agora direto. Então, além de artista, sou pedagoga, faço a coordenação pedagógica dessas ações que estão acontecendo e é isso. Pensar no legado da cultura, né? O que o hip-hop me deu, o que vamos deixar? Então, vários educadores junto comigo lá, pensando nesse futuro, no plano de década, no plano de 20 anos. Muito importante, muito importante. Jaque, pra gente fechar essa entrevista de hoje, pra mim tá sendo uma alegria te receber aqui, novamente, no Movimento PodRS. Dá o serviço pra quem tá em casa, certo? O que acontece hoje? Em que horário começa? E como o pessoal pode fazer pra acessar? Se é gratuito, não é? Como é que faz? Então, terminando o programa, desliga a TV, se arruma e vai, né? Pra Vila Ipiranga, lá no Parque dos Nativos, que é o número... 545. 545, o Museu da Cultura Hip-Hop. Na verdade, só botou lá na internet, já vai achar. A partir das 14 horas, estaremos todos reunidos. E se vai, dança, vai ter eu fazendo show, tem feira agroecológica, dá pra levar a criançada, que é um espaço adaptado também pras mães, principalmente que, às vezes, não sabem o que vão fazer, que não aceitam crianças nos espaços. Então, o museu é um espaço de acolhimento, de pensar nessas famílias, né? Nessas famílias periféricas ou não, mas nessas várias comunidades. Então, a gente espera por lá. Vem, que a gente está de porta aberta. Que maravilha, Jac. Eu te desejo um bom show. Nós aqui também vamos acabar o programa, vamos sair daqui direto pra lá também. E quero convidar vocês pra conhecerem agora um dos artistas que vão estar lá no Museu Mais Cores, no Museu da Cultura Hip-Hop RS, que é o Rapajador. Um grupo composto por três camaradas de Caxias do Sul que mesclaram a cultura hip-hop com a música nativista. E a gente vai conferir o videoclipe da música O Rap Fala. Roda aí! O rap fala, exala, incomoda, errou quem pensou que é moda. O rap é professor, é treinador, acalma, suaviza, é apaziguador. A luz da escuridão é pro mendigo, é pro recluso, norteia, a mente de quem está confuso. É rescatador, o rap fala, tá ligado? E semeia as verdades sem agrado, ele dá o recado. É uma pura escrita com o coração. A poesia de um humano dentro da prisão. É inclusão, é regeneração. É o voo da águia na busca da renovação. Ele fala, ele canta, dança e gravita com suas giras de aleto. Ele comunica. Se está confuso, ele fala com simplicidade. Bem-vindica a paz e mais humanidade. A bússula que aponta outros caminhos. E na garganta do sistema ele é o espinho. Representa a favela de ponta a ponta. Tem que ser forte, se é fofinho, se quiser vir comprar. Deu outro sentido em minha vida. Um menestrel de Caxias, de vilas em vilas. Enraizado no gueto, ele grava esperança. O rap fala, mas toda é no rosto da criança. E a seguinte pode ser melhor e vai ser. O rap também apura pra mim e pra você. Então, se falou, tá falado. Repajador, deixe o seu recado. É falar, não tem medo. Fala. Faz um pouco a alma do gueto. Fala. Fala. Do ancião, dona Maria e estudante. É falar, a verdade é o sistema intimido. Os portadinhos. Senhoras e senhores, um minuto da sua atenção. Um, dois, um, dois, deixa eu falar. Esclarecer pra não me incriminar. Se liga, truta. Se liga, chegado. A calça é larga e o boné pro lado. Quem foi que disse que o rap é de bandido? E o que eu rimo ofende os teus ouvidos. Se na quebrada pode salvar um menino. Que pega em arma antes mesmo de um livro. Pra quem precisa, o rap fala. Um incentivo, uma palavra. Trocar uma ideia não custa nada. Quem sabe um dia diferente das quadradas. O rap fala é encantador. Contra o sistema acalentador. Ele resgata, evita o refém. Salvou a minha vida e pode salvar a sua também. Ele se espalha entre multidões. A trilha sonora que inspira corações. O rap fala, tá ligado. O rap fala, tá ligado. O rap é a voz da periferia. O rap fala, é o parceiro Rafa Leboni e seu acordeão envenenado juntamente com o Rudy. O rap é acolhedor. É pedagógico. Ele fala e ele coloca o dedo na ferida. Senhoras e senhores, nós somos o repajador. O rap fala, é o parceiro Rafa Leboni e sua acordeão envenenado juntamente com o Rudy. Esse é o Repajador, parabéns aos meus irmãos, Rafael De Boni, DJ Hood e o Chiquinho de Vilas, eles que fazem uma sonzeira, estiveram aqui já no Movimento Pod RS e hoje estão lá no Museu Mais Cores, no Museu da Cultura Hip Hop RS, que fica aqui em Porto Alegre, na Vila Ipiranga, na Rua Parque dos Nativos, número 545. Então você já sabe, acabando o programa, sai do sofá e corre para o Museu da Cultura Hip Hop, porque a entrada é franca. Eu estou aqui com o meu parceiro Ricardo Lux, Ricardo, mandou ver no primeiro bloco uma música que fala muito sobre o que a gente precisa nos dias de hoje, mais amor, mais paz, menos ódio. E o que tu preparou agora nesse segundo bloco? Vou cantar, cara, olha, eu não sei, vou apanhar da banda, mas vou cantar uma inédita que a gente está preparando ainda. Lembrando a galera que tem o clipe de Cheiro de Flor também, que é a nossa mais estourada, está lá no YouTube, com quase 200 mil views. Maravilha. E estamos chegando, estamos chegando. Essa se chama Imprescindível. Bora lá, Imprescindível com o Ricardo Lux. O inesquecível se faz com algo que pra nós é invisível. Talvez não possa tocar, é imprescindível que as almas se conheçam pro seu bem humil. Aqui em todo lugar, nós sós que se encontram pra um planeta iluminar, com o amor que é iluminado por nós dois. A verdade se expressa com sinceras intenções e a vida retribui com vibrações. Tudo me leva a você, cada sunset ao amanhecer, a força que provém do bem, unindo sentimentos, tudo o que se tem. Meu mundo é de satisfazer, todo desejo que se possa ter. Do infinito até muito além, te leva em pensamento, sei que você vem pra me sentir. Como na primeira vez, insistir. Como no primeiro olhar, pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar. É imprescindível, pra te amar, pra te amar. O Rai. Imprescindível. Parabéns, Ricardo. Essa música é inédita, então. Lançamento aqui do movimento PodRS. Vai chegando, vai chegando. Tem certeza que a banda escutou e gostou? Gostou da execução? Não, com certeza. É uma música que a gente tem muito carinho nela. Legal. Ela nem tem data ainda de lançamento. Olha aí, hein? Pela questão da gente ter parado um pouco as gravações, mas é um som que com certeza vai estar entre as tops ali, pros lançamentos. Eu quero mandar um grande abraço pro meu brother lá, o Marlon, que passou por esse problema de saúde. É um baita músico, foi seis anos tribo DJ, grande guitarrista. É guitarrista da Jambi também, Namastê. Passou por várias bandas, já tocou com o Junior Marvin, já tocou com o Andrew Toshi. Maravilha. Então ele é o nosso diamante da banda, assim, a gente cuida bem dele. Eu quero mandar um beijo no coração dele, do Ricardo Naga e meus irmãos de estrada. Grande beijo, grande beijo pessoal. Ricardo, tua trajetória começa quando? Cara, minha trajetória começa com aquele rapaz que tá ali na técnica, chamado Lau, que está na técnica aí da TVE, numa banda de gandos e os cover, cara. Era a época, né? Eu até falei com o Dionísio sobre isso, porque era uma época em que o rapaz, o reggae começava a criar força com a Produto lá, final de década de 80 ali, né? E eu tava no rock total, vendo aqueles Rock in Rio 2 e tal. E a gente tinha uma banda de Guns N' Roses cover, né? O Zé até era um dos guitarristas. E depois disso, aham, uma coisa muito louca mesmo. E a gente fazia show, cara. As pessoas olhavam eu cantando assim, pra quê que esse negão que é cantando Guns N' Roses? E a gente fez uns shows, assim, antológicos. Porque o produtor, ele falava, cara, passagem de som, tu não aparece. Fica lá. Aí eu ficava aí, as vezes cantava uma Jane's de ópera, alguma coisa assim. E o cara, os contratantes, às vezes, ah, isso aí é gravação, isso aí não é e tal. E aí na hora do show a gente destruía. E aí depois fui pras bandas cover, né? Que na década de 90 tinha muita banda cover de tudo, assim, né? Tinha Dama da Note, tinha Cooks, tinham várias, o Itamone, tinha várias bandas cantando tudo que era coisa. Foi uma boa escola, né? Foi uma boa escola. Foi, foi uma boa escola. E aí eu caio no reggae ali, tipo, 96, 97. E todo mundo cai no reggae depois de escutar Bob Marley. Eu caí no reggae escutando Sob Todas as Forças. E foi muito legal a gente lançar a primeira da Massive com o Da Gama, porque eu conheci ele em 2009 por intermédio de uma outra banda que eu tive em São Paulo, lá na geomotrolia metropolitana ali de Campinas, Cosmópolis, que era Jamaica Roots. E através daquela banda, a gente acabou trazendo o Da Gama num programa que a gente tinha de internet. Que nem era essa... Fala pra quem tá em casa quem é o Da Gama. Da Gama, pra quem não conhece, é um dos fundadores do Cidade Negra, né? É, você não sabe por onde eu caminhei, por aí. E onde você mora, e sob todas as forças, Sob da maldade. Grandes clássicos, grandes histórias. É, permita que o amor... Parabéns, mano. Parabéns pela tua trajetória. Tenho certeza que não foi fácil. Sim, com certeza. Para quem é músico independente, a gente sabe, mas eu te elogio e te parabenizo por conta de uma resistência de quase três décadas ou mais, né? É verdade, é verdade. Então, isso não é pra qualquer um, não é pra qualquer coisa. Tanto que hoje é o que eu falo pra minha mulher, né? Eu sou meio que o Julius, né? Meu marido tem dois empregos. Eu tenho doze turmas, treze escolas, não tenho folga nunca, e final de semana. É música. A gente tá na arte, a gente tá na música. Que maravilha. Quando eu vou a Curitiba, eu também às vezes preciso ficar um tempo a mais lá pra fazer as gravações, pra fazer produção de vídeo, produção de fotos. Tu sabe muito bem como é teu artista, né? Com certeza. Espero te ver lá em cena, destruindo como tu faz maravilhosamente bem. Obrigado, Ricardo. Logo mais a gente volta com o Ricardo Lux no próximo bloco. Vai ter videoclipe da Negra Jaque, então não sai daí, porque em breve a gente tá voltando. Se expressa com sinceras intenções e a vida retribui com vibração. Ginhos de flor, brisa do mar, sinto os teus olhos a me guiar, luz de luar, sol de rachar. Ao som de Ricardo Lux, estamos de volta aqui no Movimento Pod RS. Uma satisfação ter a sua companhia em mais um sábado aqui na TVE. Um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, que é uma casa histórica na cultura, no cinema e em todas as áreas do audiovisual. Parabéns a você que acompanha o Centro da Juventude nas redes sociais. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Arroba pod.rs e saiba tudo o que tem acontecido nos territórios onde acontecem os Centros da Juventude, como também todo o Programa de Oportunidades e Direitos, que é uma grande política pública que atravessa gerações e tem contribuído para a pacificação de muitas comunidades vulneráveis aqui no Rio Grande do Sul. Servindo de exemplo, inclusive, para outros estados, como o Espírito Santo, que está implementando, nesse exato momento, 14 Centros de Referência para a Juventude. Um abraço também a toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos lá do Espírito Santo, que tem feito um grande trabalho nas periferias, aliado a lideranças comunitárias. Pessoal, você que está acompanhando aqui o POD, já viu que o programa de hoje foi cheio, cheio de novidades, com muitas participações. Você quer participar aqui junto com a gente? Não deixe de participar. Mande o seu trabalho, indique para músicos da comunidade, porque aqui a gente tem as portas abertas para arteiros e arteiras das comunidades periféricas aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. A gente está na companhia do Ricardo Lux, que abriu o nosso programa e vai continuar aqui com a gente até o final dele. Mas antes de mais música com o Ricardo Lux, a gente vai assistir um videoclipe, que é novidade também da Negra Jaque, que é o Deus que dança. Confere aí. No início, eram apenas as trevas e o nada. Então Deus disse, as trevas e o nada não são nada. Então vem que tem, então vem que tem. Negra Jaque. Então vem que tem, então vem que tem. Rá! Se eles não dormem, eu conto história na ponta da minha caneta. Nessa evolução, mostro que estou bem, disposta, estou pronta para treta. Tudo que é ruim, eu encontro aqui. Tudo que é de bom, eu consumo aí. Jogo virado, tudo armado, se não der preta, vamos explodir. Estamos no topo do jogo, me chamou pra cena, eu não corro. Como Fênix, renascemos, nos construímos de novo. Eu já dominei os artifícios, em nome de quem nossos sacrifícios. Desde o princípio, corremos o risco, almas cansadas no precipício. Vamos botar ordem na zona, sistema surtou, tá em coma. Sem amaciar, sem abraçar, vamos tacar fogo na Babilônia. Vamos botar ordem na zona, sistema surtou, tá em coma. Sem amaciar, sem abraçar, vamos tacar fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia, afoar fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia, bota fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia, afoar fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia, bota fogo na Babilônia. Enquanto isso não cansa, mantenha a sua esperança Reza pro santo e ora, pois Deus é uma negona que dança Enquanto isso não cansa, mantenha a sua esperança Reza pro santo e ora, pois Deus é uma negona que dança Eu sou isso Isso eu sou O pão e o cico é macete, seu suor sustenta o banquete Reclama com quem, fala com quem, a paz está na ponta dos cacetetes Os foda dos foda não sabem nada, eu sou alma banto nas chaqueadas Lanceiros negros, ocupação, meu sobrenome é Rafael Braga Meu canto Oliveira Silveira e todas essas querências Se o meu nome é negro, meu sobrenome é resistência Meu canto tá em todos os lados, Manuel Paredes e Luísa Bairro Sou mãe de santo, Angela Deis, reivindicando o trabalho Eu sou mina livre na voluntários Sou o garim, sou a faxineira Lágrima solta no central Sou ambulante na feira Eu sou o amarido, sou Cláudia Adorço o óleo completo O que deu certo nesse Brasil De lágrimas, gírias e dialetos A nossa força é assombro Encontre os pretos no topo Então vem que tem Respeita a mãe, que a casa do rap é quilombo A nossa força é assombro Encontre os pretos no topo Então vem que tem Respeita a mãe, que a casa do rap é quilombo Que a casa do rap é quilombo Que a casa do rap é quilombo Que a casa do rap, que a casa do rap Que a casa do rap é quilombo Eu sou isso Isso eu sou Negra Jaque, Deus que dança, parabéns Negra Jaque A Negra Jaque já saiu daqui do programa Já tá lá no Museu da Cultura Hip Hop RS essa hora Esperando você Então já sabe, assim que o Movimento Pode RS acabar Corre da sua casa Pro Museu da Cultura Hip Hop RS Que fica na rua Parque dos Nativos Número 545 Aqui na Vila Ipiranga, em Porto Alegre, Zona Norte Com um evento gratuito intitulado Museu Mais Cores Ricardo, muito obrigado pela tua participação Eu que agradeço, Rafa Meu irmão, fico muito feliz que hoje deu certo essa agenda Que coisa boa Que tu pôde vir, que tu pôde compartilhar as vivências A música, né? Um pouco da história, um pouco também Da esperança de um futuro, de um Brasil melhor E eu tenho certeza que na próxima semana O Brasil também vai estar cada vez melhor E a gente vai ter condições de celebrar Volta do Ministério da Cultura E outras tantas ferramentas Que vão potencializar a cultura Dentro do cenário nacional e internacional Isso aí Ricardo, pra quem quiser contratar Tanto o Ricardo Lux, a Massive Ou qualquer outra forma do trabalho Que o Ricardo hoje executa Como é que faz pra te encontrar? Galera, a Massive Começando pela Massive Massive.oficial lá no Instagram Massive.oficial também pra ver nossos vídeos no YouTube Por favor, compartilhem, curtem Pra ligar, pra contratar o show aí no Brasil todo Eu vou pegar uma cola aqui Desculpa É importante É com o Ricardo também, com o Naga É... 996-75-2239 996-75-2239 E Ricardo Lux Pra você contratar e ter no seu evento Também faço com banda e tal Ricardo Lux Massive Lá no Instagram Ou Ricardo Lux, que eu tenho dois perfis E... 51996-133441 Esse é o WhatsApp 51996-133441 Acessem o Massive Ponto Oficial, galera Hurtam os clipes Tem coisa muito boa chegando A gente tem participações maravilhosas Eu falei da Gama e do Dionísio Tem galera internacional Pra alguns... Algumas músicas chegando de bandas pauladas Assim mesmo Um beijo pra Ana da Namastê também Que fez o vocal num dos nossos sons aí Num Go Fire Então, só agradecer, cara Tá aqui nesse programa maravilhoso Que é um programa que, além de cultura Fala sobre educação Que é uma coisa maravilhosa Que bom que eu vim bem no dia ali Da galera da Infotec Da Negra Jack Que apresentou um trabalho maravilhoso aí Espero voltar aí mais vezes Com toda certeza E nada é por acaso, né, Ricardo? É um prazer Tudo acontece como tem que acontecer Com certeza Gente da luta, gente da educação Se encontra na luta É verdade Se encontra na educação Ah, e lembrando vocês Desculpa, Rafa Hoje, dia 22 Estarei no Manos Bar de Charqueadas Lá fazendo um som Fazendo um acústico Quem estiver pela região Chega ali A partir de que horas? A partir das 9 horas eu tô lá Então já sabe Manos Bar de Charqueadas A partir das 21 horas Hoje, dia 22 Sai de casa também Vai dar um passeio Vai curtir o som do Ricardo Luiz Um beijo pra toda a galera Quero agradecer muito Vocês que acompanharam Esse dia de hoje O Movimento Pod RS Em mais uma edição Aqui na TVE A gente fica muito feliz De ver a repercussão que dá Os comentários A galera interagindo Cada vez mais pessoas Procurando entender Como funcionam os centros da juventude Como pode levar um projeto de impacto Um projeto social Pra sua comunidade Isso é fundamental Parabéns a todos vocês Que nos acompanham também Porque fazem a multiplicação Dos saberes Que são compartilhados por aqui Nessa janela de oportunidades Que a gente tem na TVE Pessoal Muito obrigado mais uma vez Eu vou me despedindo por aqui A gente vai ficar com música Do Ricardo Lux Mas não esqueçam Siga nas redes sociais Arroba pod.rs E acompanhem tudo Que o programa de oportunidades E direitos tem feito Aqui em Porto Alegre Alvorada, Viamão E no estado do Rio Grande do Sul Até a próxima Fiquem com o Ricardo Lux Sonhos dos filhos Dos meus filhos Não vão se realizar Se a terra e a natureza Eu não celebrar Alô, São Léo A montanha é filha do vento Do riacho cobre o sangue de diá E das nuvens as lágrimas do seu olhar Alô, família Vem ser Então vem Protege comigo a cor A luz, a beleza, o amor Que a natureza vai nos revelar Então vem Protege comigo a flor A luz, a beleza, o amor Que a natureza vai nos revelar Os seus segredos mais belos Ah, 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 ah Ser os segredos mais belos Alô, André Miller Ah, 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 ah Alô, meus filhos Lorenza Jorginho Vamos que vamos Salve, salve, galera Da região Carboni Viração Jerônimo Triunfo A oito dos ratos Obrigado, Rafa Rafa O sonho dos filhos De todas as cores Brancos, vermelhos Pretos ou amarelos Só se completam com o verde da natureza Vem Protege comigo a cor A luz, a beleza, o amor Que a natureza vai nos revelar Os seus segredos mais belos Ah, 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 ah Seus segredos mais belos Ah, 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 ah Só amor constrói Preserve a natureza Leia um livro Plante uma árvore Só educação é que salva